Após um resultado positivo de mais de 40 bilhões de reais em outubro, o saldo das contas públicas voltou a cair em novembro. No mês passado, as despesas do governo superaram uma arrecadação em mais de 38 bilhões de reais. A receita teve queda de mais de 7% em novembro. O saldo negativo nas contas do governo é causado principalmente pelas despesas da Previdência Social, que gastou quase 145 bilhões de reais a mais do que arrecadou entre janeiro e novembro deste ano. Já o Banco Central e o Tesouro Nacional apresentaram resultado positivo de cerca de 50 bilhões de reais no mesmo período. Segundo a secretária do Tesouro Nacional, a medida que limita o aumento dos gastos públicos nos próximos 20 anos vai ajudar no reequilíbrio das contas públicas. Qual é o nosso grande objetivo? Asegurar que as condições macroeconômicas do Brasil sejam favorecedoras a um maior crescimento. E esses primeiros 10 anos de vigência da PEC vão garantir uma estabilidade da dívida pública que ainda crescerá um pouco nos próximos 3, 4 anos. O que acontece? Nos 10 anos subsequentes, mantida essa disciplina, essa dívida tende a se reduzir, a cair e a voltar a patamares onde nós temos uma percepção maior de sustentabilidade da dívida, de condições macroeconômicas mais favoráveis.